Eu não tenho dúvida alguma. Lula é culpado. Definitivamente Lula é culpado. Desde sempre. Nasceu culpado. Viveu sob o estigma da culpa e haverá de morrer no pecado. Lula é culpado há gerações. O seu sangue está contaminado por cepas indígenas e provavelmente africanas. Lula é mal nascido e mal agradecido. Em vez de se conformar à sorte de ter sobrevivido a uma taxa de mortalidade infantil que transformava em anjinhos, pela graça de Deus, mais de 90 das 100 crianças nascidas no sertão, no sertão pernambucano, quis alçar-se, além de sua condição de sobrevivência. De sobra, do destino. De raspa, de tacho. Quis, ó falta de senso da ordem natural das coisas. Ser presidente da república. Lula não é inocente. Pode até ter sido ingênuo por acreditar que fosse aceito ou tolerado pela Casa Grande e seus sabujos. pode ter sido confiado, crédulo, mas não inocente. Dizer, gritar e espernear que Lula é inocente é dar legitimidade às acusações e condenações de Moro, Dallagnol, daqueles patéticos juízes do TRF4. Talvez a mais completa corte de pascáceos da história do judiciário brasileiro. Dizer que Lula é inocente é certificar todas as manchetes, todos os textos, todos os artigos, todas as opiniões que a mídia comercial e monopolista verte em caudais todos os dias. Dizer que Lula é inocente é reconhecer e validar o que o Jornal Nacional, na voz marcante de William Bonner, ou com a cisudez para a ocasião de Renata Vasconcelos, comunica aos brasileiros todas as noites, há mais de mil noites. Dizer que Lula é inocente corresponde até mesmo a aceitar a bizarrice do PowerPoint do Dallagnol, a militância aecista de Igor Romário, a incompetência letal de Érica Mareca e o cavanhaque indecoroso do Santos Lima. Dizer que Lula é inocente é como que ratificar as acusações dos nazistas, a Dimitrov, pelo incêndio do Reichstag. Autenticar a culpa de Derefi por traição à França. É escolher Barrabás. É filiar seu santo ofício na condenação de Giordano Bruno. É adotar como sua a sentença contra Tiradentes. É atuar como assistente de acusação de Savonarola. É botar fogo nas piras que consumiram todos os cristãos novos e os muçulmanos recalcitrantes. As bruxas, os pregues e a longa procissão dos desajustados às normas da Santa Madre Igreja. Lula é inocente do quê? De um apartamento que nem Moro reconheceu que fosse dele? De um sítio cuja propriedade escriturada de papel passado e testemunhada foi sonegada a troco? Mais uma vez, da convicção de um juiz? Da delação de um torturado? Não há inocência em Lula. Ele não é inocente de roubo porque não roubou. Lula é culpado, como Joana d'Arc de Bernanot e de Berressan. Lula é culpado da sua inocência. Como a Santa foi relapso, desavisado, confiante, demasiadamente confiante. Afinal, ele imaginou que poderia fazer tudo o que fez impunemente. Que poderia arrostar os poderosos e seus interesses transnacionais. Desafiar um a um os proprietários da política, os donos do dinheiro, os donos da opinião pública e a sempre desfrutável classe média. Em que país pensou Lula que vivesse? É desta ordem a culpa de Lula. Lula é culpado porque resgatou dos porões do gigantesco navio negreiro que é este país, dezenas de milhões de brasileiros. É culpado porque introduziu esta gente no maravilhoso mundo das três refeições diárias. Mesa há 500 anos reservada a apenas uma minoria. É culpado por essa fantástica e ciclópica que mais superativos poderia eu usar obra de combate à fome, à desnutrição, à mortalidade materno-infantil, à degradação física e moral da nossa gente. É culpado porque botou o anel de doutor no dedo dos filhos dos operários e dos trabalhadores rurais. É culpado porque inventou um programa para dar aos brasileiros uma moradia digna, sadia e financeiramente acessível. É culpado porque operário pau de arara entendeu mais que os ilustrados antecessores, especificamente mais que o sociólogo, boquirroto e ciumento, fútil e ocioso, que um país sem ciência e tecnologia estaciona no tempo e no espaço e torna-se mero e servil caudatário das nações imperiais. Daí a magnífica rede federal de educação profissional científica e tecnológica, a rede de escolas técnicas, as universidades plantadas em todo o país para o horror dessa nossa elite tacanha, obtusa, inculta, grosseira e preconceituosa que ainda hoje sonha com a senzala. Lula é culpado pela mais fabulosa descoberta em território pátrio dos últimos séculos, o petróleo nas camadas do pré-sal. Os muxoxos dos tucanos à frente, na vanguarda do atraso, como sempre o invejoso Fernando Henrique e a reação blasé dos economistas e dos jornalistas de mercado, da grande mídia comercial e do mercado financeiro, revelaram não apenas despeito, mas sobretudo decepção com as possibilidades abertas pela consolidação da soberania nacional e, acima de tudo, da cimentação de um poder popular nacional e democrático. Lula é culpado por ter aberto a mais formidável possibilidade para remir o Brasil do atraso, da pobreza, da dependência. Lula é culpado por insurgir, desafiar, confrontar aquela que talvez seja pior, mais daninha, mais colonial, a mais estúpida, a mais iletrada, ignorante e chúcara das classes dominantes mundiais, a elite brasileira. Lula é culpado por tornar o Brasil respeitado, ouvido e acatado internacionalmente. Jamais, em tempo algum, o nosso país teve tal protagonismo e liderança. Lula enterrou o complexo de vira-latas de que os sapatos do chanceler dos tucanos são o mais vergonhoso exemplo. E isto foi imperdoável. Lula é culpado mil vezes culpado por ter libertado a Polícia Federal e o Ministério Público das injunções políticas, dando-lhes, é verdade, uma autonomia excessiva. Lula é culpado por transformar os aeroportos em rodoviárias. São por essas culpas que Lula foi condenado e é mantido preso. São as culpas de Mandela, de Espartacus, de Frei Caneca, de Zumbi dos Palmares, do Conselheiro. O tal do triplex, cuja propriedade permanece em um incômodo e escandaloso limbo. Os pedalinhos dos netos em um sítio de Atibaia. Ora, vão à merda!